Oi, gente! Bom, eu sei que eu tava meio sumida, mas a causa era nobre. Eu tava me mudando, tava de mudança e eu mostrei pra vocês no último post a decoração, né, da minha casa nova. E agora eu tô aqui, acho que vocês estão vendo aí um pedacinho da estante. E, bom, a partir de agora é aqui que a gente vai se encontrar. Espero que vocês gostem. E pra fazer esse post de inauguração, de open house, eu decidi mostrar uma maquiagem que qualquer pessoa pode fazer. Por um motivo simples, eu só vou usar o famoso lápis preto. Né, eu acho que quem pelo menos gosta de maquiagem tem um lápis preto. E quem manja, tem o kit completo, também tem, ó, um lápis preto. Então, por isso, a make de hoje é pra todo mundo, pelo menos, tentar. Tá bom? Eu vou usar pra finalizar também um rímel, mas que não é obrigatório, só se você quiser. Também acho que deve ser uma coisa que, né, todo mundo tem um ano necessário. Então, hoje é isso. Lápis, rímel, duas produtivas pra fazer o olho inteiro. Rosa e preto. Mentira, é tudo preto aqui, combinou a embalagem. Bom, então vamos começar? Bom, então já tô aqui com o meu lápis preto. E, ah, uma dica rapidinha antes de você começar, tenha um papelzinho ou um guardanapinho pra você limpar os dedos, tá? Porque a gente não vai usar pincel, a gente vai usar os dedos pra esfumar. Bom, então vamos lá. Pra começar, você vai fazer um traço médio, é... Rente aos seus cílios superiores. Não se preocupe em deixá-lo perfeito e retinho, porque a gente vai esfumar isso, tá? Então, ó... Pronto. Tá vendo? Agora, com o dedo, a gente vai esfumar. Que nada mais é do que espalhar. Vamos lá. Cuidado com quem tem unha comprida, tá? Pra não machucar. Ó, se você quisesse, dava pra parar aqui. Vou limpar o dedo. Mas, eu quero mais preto. Então, vou fazer o traço de novo e espalhar mais uma vez. Vamos lá. Califórnia, 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 califórnia... Pronto. A intenção é que fique quase um degradê. Que mais nessa parte aqui, fique claro e aqui mais escuro. Então, é um degradê do mais forte e mais fraco. É... Vou limpar o meu dedo de novo. É... Cuidado pra não trazer o preto até muito em cima do olho, tá? O ideal é que ele fique na pálpebra móvel, igualzinho. Tá aqui. É... Se você estiver aí, quando você estiver aí fazendo, dá uma lavadinha na mão pra que não suje o resto do rosto com o preto. Eu não vou parar, né, pra lavar agora. Então, eu vou continuar assim. Mas, é importante porque você vai encostar o dedo sujo e vai sujar. Tá? Bom, agora vamos riscar a parte inferior dos cílios. Você pode fazer de duas formas. Riscar rente aos cílios inferiores. Ou marcar a linha d'água, que é esse espaço aqui de dentro. Eu quero um olho bem preto, então eu vou fazer as duas coisas. Começando pelo risco rente aos cílios. Ó. Puxei de leve. Risquei. Agora, vou riscar na linha d'água. Ó, fica bem, bem preto, né? Nossa. Mas ele dá um efeito rocker que eu adoro. Acho lindo. Agora a gente vai fazer o traço que vai permanecer, que a gente não vai esfumar, rente aos cílios superiores. Mas, é importante que ele não seja muito grosso, tá? Faz um traço médio pra pequeno. Então, ó. Cheio e vou riscar. Pra dar o acabamentozinho aqui no final, você pode traçar um pouquinho pra fora. Só toma cuidado, porque como não é um delineador, pode ficar um pouco grosso. Então, bem de levinho, ó. Trouxe um troço aqui pra fora. Tá vendo? Bem de levinho mesmo. Ó lá. Pronto. Bom, o olho tá pronto. Agora eu vou passar um rímel preto, que como eu disse antes, não é obrigatório. Só se você quiser mesmo finalizar. Vamos lá. E agora, os cílios inferiores. Bom, é isso. Primeiro olho, prontinho. Vou acabar com o outro olho e já volto. Bom, e tá aqui a maquiagem completinha. Tá vendo que é um olho bem forte, né? É um preto que você vai usar pra mostrar que você tá produzida e que quer arrasar. Eu acho que é uma maquiagem perfeita pra balada, pra uma festa de 15 anos, onde você é convidada. Enfim. Mas pra uma ocasião especial mesmo. É... Bom, é isso. É super facinho. Espero que vocês tenham curtido, que façam. E contem nos comentários. Ah, e se quiserem também pedir alguma maquiagem, eu tô super querendo saber o que vocês querem aprender. Então é só pedir aí nos comentários do blog, tá bom? Então, é isso. Super beijo e até. Tchau.